Bom rapaziada, como todos vocês sabem, recentemente tem um comentário bem grande e bastante gente anda comentando sobre justamente a nova forma da Dragon aí ser a forma híbrida, beleza? E é basicamente isso que eu vou conversar aqui com todos vocês, se isso é verdade ou algo do tipo, beleza? Vou estar conversando com vocês e vou estar mostrando alguns dos indícios que o pessoal acredita bastante, tá nos levando, óbvio a crer que vai estar chegando finalmente essa nova forma. Mas vou estar explicando tudo pra vocês hoje, no vídeo de hoje, então bora lá. Bom, primeiro de tudo, inclusive, vamos estar dando uma aproveitada e estar vendo como que está a situação da loja, me deu curiosidade. Enfim, primeiramente eu tenho algumas coisas bem importantes pra dizer pra vocês, a gente vai estar conversando sobre, e óbvio, sobre a Dragon, mas é com as informações que a gente tem até o atual momento, beleza? E claro, até então as informações que nos levam, já me dá um veredito aqui, de que eu já sei se a resposta se vai ter ou não. E óbvio também, a gente já sabe por algumas falas aí sobre ADMs e coisas do tipo aí, beleza? Enfim, só fato é também, eu separei algumas imagens e prints e conversas aqui no meu Discord pra estar mostrando pra vocês conversas minha com até um inscrito aqui do canal pra vocês estarem entendendo e, claro, vocês estarem vendo que realmente é um ponto que eu acho que poucas pessoas notou e é isso que a gente vai estar vendo, beleza? Eu separei essas imagens aqui no meu Google, então vamos lá, vamos lá pra vocês estarem vendo exatamente melhor esses prints aí e estarem entendendo. Então, basicamente é porque desse motivo todo aí de alvoroço de vai estar chegando, não vai estar chegando, vamos lá, vamos lá, vamos para o meu Google. Bom, primeiro de tudo é meio a parte isso daqui, mas eu separei porque é bem importante, tá? Bom, a gente vê que no perfil desse cara aqui, ele é um cara que ele havia postado o nome das habilidades, cara, há muito tempo atrás. E todas estão erradas, sim, todas estão erradas, beleza? Só pra deixar bem claro, todas estão erradas, beleza? Isso aí é só um ponto porque ele é um cara que, inclusive, tá separado aqui na próxima imagem. Ele disse aqui, separando a live de um, do Zoff, que perguntaram pra ele, pro Zoff se ia ter clique, né? Mas o Zoff fala que não tem cliques, então nos deixa essa controvérsia agora, né? Será que, mesmo assim, mesmo ele mostrando um print aqui do Zoff, a gente pode acreditar nesse print? Será que ele não fez alguma edição ou algo do tipo? E eu não sei, mas só queria estar trazendo pra vocês, pra vocês estarem vendo e também estarem entendendo, beleza? Porque quando eu vi isso daqui, eu... Bom, eu acho que é um bom motivo isso aqui a gente acreditar, porque, bom, não é nem o Zoff, né? Perdão, é o Uen, como dá pra ver aqui. E, claro, a gente sabe que Uen é DM e tudo mais, mas só gostaria de trazer pra vocês, porque é um fato interessante. Vi que muita gente tava comentando que ia ter esse clique, essa forma nova, né? Enfim, bom, o Waffles me mandou mensagem ontem, não sei quando vai ser meu vídeo, mas, enfim, ele fala Sabe a sneak peek nova da Dragon? Provavelmente ela vai ser terrestre, já que a explosão tá acontecendo no chão e não no ar. Ou ela vai ser voadora e terrestre, beleza? Um bom ponto pra se notar. E ele vai estar explicando pra gente, mais ou menos, o porquê, e eu nem sequer havia notado isso. Vocês vão estar entendendo. Bom, por exemplo, a Fênix, quando você vai se transformar, você vai diretamente ao ar, tá entende? Não um bagulho que você vai indo aos poucos, você já vai direto. Já na forma despertada e não despertada. E também na atual Dragon, ou seja, na atual Dragon, que é antes do rework. E, bom, dá pra perceber que tá acontecendo no chão e também a Dragon tem quatro patas de... Ah, e também a Dragon tem quatro patas ao invés de duas, como muitos jogos de One Piece. A Dragon no modelo novo, né? De fato, isso aqui já é meio que teoria, por causa que dos modelos que a gente já viu... Os modelos, sim, tem quatro patas, mas a gente ainda não viu o oficial, beleza? E, bom, falando aqui sobre a mensagem, sobre o print, como dá pra ver, está sendo, sim, no chão. Mas, aparentemente, você tá sendo meio que levantado, eu não sei. Então, o mais provável é que seja igual ele falou, sabe? Que você consiga ir levantando aos poucos, beleza? E, claro, mano, comentando aí sobre a forma híbrida que eu vi muita gente comentando pra mim que isso aí poderia ser uma forma de você ter duas formas, mas é bem difícil, tá? E eu vou estar explicando pra vocês melhor agora o porquê. Bom, pra primeiro de conversa sobre tudo, realmente, a gente sabe de algumas coisas que já foram vazadas aqui no Blocks Roots. E de todas essas coisas que tem vazadas no Blocks Roots, nenhuma é em relação a isso daí. Sobre existir alguma forma híbrida, beleza? Cara, e outra, seguindo o mesmo ponto, a gente já viu muitos devs e conversas e tudo mais. E sempre, óbvio, eles conversam sobre apenas a forma normal, que é a forma atual agora, né? E, bom, eu sei, eu entendo que é meio controverso, porque também eles muito provavelmente não iriam afirmar algo já agora que teria essa forma ou não. Mas só tô trazendo esse fato porque é interessante saber, beleza? Outro fato, eles já falaram, eles miram bastante no jeito de fazer com o jeito do anime, beleza? Que é mirando justamente no Kaido. Bom, eu sei que o Kaido tem, né? Mas eu não sei. E eu acho bem difícil deles, falando opinião pessoal minha, é muito difícil. Inclusive, porque muitos deles já não, tipo, nunca foram de comentar tanto sobre isso. Nunca teve sneak peek ou algo do tipo. E, bom, assim, rapaziada, comentando melhor. E eu acho que é bem difícil disso daí tá vindo, beleza? Inclusive, muitos dos prints que vocês já viram por aí e tudo mais. E como vocês sabem, vídeos, prints, cara, tudo, a maioria é tudo fan-made. Por quê? Porque quem é fã que quer ver isso, beleza? Essa é a real. Os donos dos jogos não estão... Os donos, né? Do jogo, principalmente do Blockthruise, né? Não sei ao redor. Mas, enfim, falando sobre o Blockthruise, que é esse jogo que a gente tá jogando. Cara, eles não tão tão interessados nessa forma híbrida. E eu acho que na cabeça deles ela não precisa. E, de fato, se ela for ficar realmente incrível nesse update com o rework, ela não necessariamente iria tá precisando dessa forma híbrida, né, mano? Vamos ser sinceros. E, claro, normalmente esses reworks são reworks pra apenas mudar a fruta do jeito que ela já é. É bem difícil você ver uma fruta aqui no jogo que, além de ter, tipo, ter tido esse rework, adicionou algo. Eu não me lembro agora, por agora, mas pode ter desistido. Mas que eu me lembro, ó. Vamos olhar aqui das frutas que já tiveram rework, né? Spirit teve, mas não teve, né? Se não me engano. Eu acho que era outro nome, mas, enfim, não conta muito. Ahn, o que mais que teve aqui até então? A Pain era a Palfruit, mas não teve nada muito assim. Óbvio, a gente promete que vai ter mais pra frente. Ahn, o que mais? A Spider só mudou de nome. Ahn, a Ghost teve um reworkzinho e tal, mas não foi nada muito assim. E, claro, não adicionou nada de novo. O conceito é o mesmo. É o mesmo de antes, inclusive. Ahn... Tá, isso aqui a gente sabe que provavelmente vai ter mais pra frente. Enfim, como a gente meio que consegue ver, né? Inclusive tem a Love que eu esqueci, mas, ó. Basicamente, em geral, as frutas que tomam rework aqui no jogo, rapaziada, elas mudam? Mudam. Mas o conceito ainda é o mesmo, entende? Então é muito impossível, inclusive porque, como eu tô dizendo pra vocês, isso, tudo que vocês sabem sobre forma híbrida, são apenas comentários de fãs. Ou seja, comentários e rumores, beleza? E, claro, eu sei, eu entendo vocês terem essa ansiedade e tudo mais, essa vontade por estar chegando a sua forma. Eu sei, também acho que seria da hora. Mas é muito impossível, pra ser sincero com vocês. Eu acho que seria bem difícil disso estar chegando, tá? Por causa de mil e um motivos, como eu citei nesse vídeo. E, claro, primeiro, eles nunca comentaram sobre, eles nunca deram interesse sobre adicionar isso no jogo. Segundo, de todos os vazamentos que a gente já viu de arquivos no jogo, né, perdão, a gente não viu nenhum sobre forma híbrida, tá? Inclusive é bem interessante ressaltar, porque a gente já viu sobre, cara, vazamento da Dougie, a gente já viu vazamento de rework de espada, mas nenhum era sobre forma híbrida, beleza? Então é bem difícil por esses motivos aí. Beleza? Então, o mais provável é que não exista essa forma, até porque, infelizmente, nunca houve uma fala de um ADM especificadamente, tipo, vindo e falando pra gente necessariamente, tipo, ah, vai ter, rapaziada, ou não, não vai ter. Porque, infelizmente, essa é a real, nunca existiu, mas o mais provável é que não tenha, tá? Essa é a real, provavelmente que não tenha isso, até porque, como eu tô dizendo, todos os comentários e de onde surgiu esse murmurinho foi justamente de apenas fãs como a gente. Essa é a real, beleza? Nunca existiu algo oficial, nunca existiu algo oficial, principalmente pra indicar que aqui no jogo iria ter em algum momento, beleza? Então, essa é a real aí, sobre, basicamente, o rework da Dragon aí, sobre a forma híbrida, beleza? Pra quem tinha dúvidas ou algo do tipo, essa é a real. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando, vídeo de todos os dias, ao meio-dia. E é isso, espero que tenham gostado. Passei no canal. Bom, e é isso, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, apoia com um gostezão. Se inscreve, dá uma olhada nos últimos vídeos aí, tenho certeza que algum deles aí vai te ajudar, vai te agregar algo aí. Tenho certeza que vocês que curtam vídeos de Blocksworths, algum deles aí vai estar interessando vocês. Então, considere se inscrever e deixar o gostei, que me ajuda demais, beleza? E, óbvio, estamos com a meta de 100 mil inscritos até o final desse ano, então me ajuda aí. Pô, mas 43 mil, não sei, mas me ajuda, de qualquer jeito. E é isso, espero que tenham gostado. Valeu, falou e fui, rapaziada. Tchau.